Deadpool e Inumanos, no Nerd, saiu de hoje. Deadpool 2 começará a ser filmado no dia 1º de maio no Canadá, em Vancouver. Então já sabe, teremos as primeiras fotos do filme por volta dessa época. Deadpool 2 tem prisão de estreia para março de 2018. O ator Ian Riel, o Ramsay Bolton de Game of Thrones, estará no elenco da série Inumanos. O ator será Maximus, irmão mais novo do Raio Negro, que secretamente deseja usar a coroa da família real. Inumanos tem data de estreia, dia 26 de setembro. Estas foram as informações do Nerd Saiu de hoje. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, deixe o like no vídeo e assine nosso canal. Assinando o canal, não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. E até o próximo Nerd Saiu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho